Você sabia que existem códigos que definem a sua vida? Você sabia que assim como no universo tudo é matemático, a matemática que rege tudo, rege também a sua vida e talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso? Estranho, não? Pode parecer estranho, mas você vai ficar encantado de queixo caído quando esse cara que está aqui comigo, que eu vou te apresentar daqui a pouco, quando ele começar a falar, você não vai despregar mais os olhos da tela. Então fica comigo, logo depois da vinheta eu estou aí. Vai lá, João, sua vez. Muito bem, hoje não sou eu que vou falar com você. Hoje eu estou recebendo aqui um grande amigo, um cara sensacional, Diego Araújo o nome dele. Parece nome de artista de novela mexicana, mas não é. Não é cantor sertanejo também, senão eu não estaria aqui conversando com ele. Brincadeira, pessoal. O Diego é um cara sensacional, um grande amigo meu. Vocês já assistiram aqui no meu canal a um vídeo que eu gravei com a esposa dele, a magnífica Avni. Ela falou sobre um assunto muito bacana aqui que o povo amou. Se você ainda não viu, eu vou deixar depois nos cards ou na tela final o vídeo com ela também, você vai gostar. Aí você vai entender aquilo que minha mãe dizia que toda panela tem sua tampa. Aí você vai entender. Semelhante atrai semelhante. É um grande amigo, apesar de eu tê-lo conhecido em novembro do ano passado. Nós estamos juntos aqui em Nova Petrópolis. Eu tenho a honra de participar com ele de um grupo de mentoria sensacional. E o trabalho dele, eu fiquei curiosíssimo para conhecer e achei empolgante como você vai achar também. Ele lida com códigos. Então eu quero agora que ele se apresente oficialmente, diga quem é ele, há quanto tempo ele faz isso e o que é esse raio de código que eu acabei de falar com você e que você deve estar pensando. Mas que raio de código matemático é esse? Vamos lá. Seja bem-vindo, querido. Prazer de estar aqui. Falando com a sua audiência linda. Bom, galera, eu sou o Diego Araújo. A gente já desenvolve esse trabalho desde 2015. E sim, é muito normal essa confusão no início. Mas é uma coisa muito simples. Uma coisa que acompanha todo mundo desde pequenininho até agora na sua vida atual. Sabe por quê? Porque como o Ivan falou, nós estamos inseridos num universo matemático. Tudo que rodeia a nossa vida, ela é uma codificação matemática. Aonde entra essa chave, afinal de contas, onde entram esses códigos? Esses códigos, que eu vou explicar mais a fundo já já, eles são senhas conscienciais pra que você realmente desbloqueie qualquer área que esteja impedindo você de ser uma pessoa extraordinária. E essa senha é pra se comunicar com o quê? Com a matriz divina. Com Deus. Com Deus que criou e que rege todo esse nosso universo. E você, independente de qual seja a sua religião, o que você acredita como uma força maior? Mas que ninguém pode negar que nós estamos inseridos numa arquitetura. Alguém que criou toda essa estrutura magnífica que rodeia a nossa realidade. Não é não, Ivan? Sim. Como que tudo isso que rodeia a nós, tudo isso foi criado? Quer dizer que esses códigos são como se fosse uma senha pra você abrir um cofre, é isso? A senha pra abrir o cofre divino. Por quê? Nós viemos aqui pra viver uma vida extraordinária. Cheia de alegria, de abundância, servindo os outros. E tudo aquilo que incomoda o nosso coração, que nós não damos atenção pro mecanismo mais avançado que nós temos, que é o nosso corpo e a nossa consciência. Todo mundo fala, nossa, saiu o iPhone 1000, o iPhone 2000, mas ninguém para pra ver o quão avançado é a nossa consciência. O quão quando você encontra uma pessoa, você tem uma afinidade imediata, ou quando você tem uma pessoa que você ama, que você gosta, você tá a quilômetros de distância daquela pessoa, você sente que aquela pessoa tá precisando de alguma coisa. E hoje, muitas pessoas pesquisam, pesquisam a consciência humana, porém, os cientistas não conseguem comprovar isso. Sabe por quê? Porque a nossa consciência, ela é tão avançada que não existe nada pronto, capaz de medir, de tão avançado que é a nossa estrutura. E essas senhas conscienciais, quando a gente começa a perceber, isso aqui me incomoda, isso aqui não está me fazendo uma pessoa feliz. Então aquilo ali é o quê? Um erro nessa comunicação, a comunicação com o todo. Certo. E quando você percebe isso, que eu falo assim, essa percepção, se você brigou com alguém, se você tá infeliz num trabalho, se você tá desejando ter uma vida mais abundante, mais próspera, pra proporcionar uma vida mais abundante e próspera pra sua família, pros seus filhos, e aquilo causa aquela mágoa, isso é um erro no seu código, isso é um erro na comunicação. Porque você fala muito aqui no seu canal sobre essa conexão com esse ser divino que guia todos nós. E quando a gente rompe essa comunicação, a gente quer ficar no nosso cantinho quentinho, aceitando as mazelas da vida. E os códigos, originalmente nosso trabalho começou com a essência do método, do método de Grabovoi, que ele codificou milhares de sequências numéricas, catalogou, e existem sequências numéricas pra questões de saúde, pra questões de ordem emocional, pra questões de ordem financeira. Então quando você tem alguma coisa, você tá devendo, aquilo tá te causando uma mágoa, tá te incomodando, e aí você começa a trabalhar, se concentrando nas sequências numéricas, uma das mais famosas é que a gente, 5, 2, 0, que significa atrair dinheiro inesperado, dinheiro rápido, mas muitas pessoas se confundem. Muitas pessoas se confundem pensando que, mas vou me concentrar e vai cair dinheiro do céu, dinheiro, não. Aí que entra, você aprender a entender a sua realidade. Porque as pessoas, em vários vídeos, falam que as pessoas gostam de ser ignorantes. E na verdade, quando você entende, você está numa realidade física, existem esses códigos que vão te comunicar com esse banco divino, mas não necessariamente quando você se conectar, vai vir um saco de dinheiro que cai na sua frente. Agora pessoal, presta atenção no seguinte, só existem dois grupos de pessoas no mundo, aqueles que são ensináveis e aqueles de mente fechada. Então eu vou lhe dar um conselho, você já percebeu aqui que o assunto é entusiasmante, e você percebeu que vem bastante coisa pela frente. Agora a pergunta que eu te faço é, que tipo de pessoa é você? Se você é aquele tipo de pessoa, mimizento, que vai se dar o trabalho depois de escrever nos comentários aí. Ai, se tu fosse assim, então eu, ai, assim, quer dizer... Então eu peço que você saia já do vídeo então, o vídeo não é pra você, tá? O vídeo não é pra gente mimizenta, cérebro de ervilha e tal, estou falando isso pra você com todo o amor do mundo. Saia, você vai passar raiva, perder o seu tempo e vai tomar o meu, eu não sei o que que é pior. Agora, se você é aquele tipo de pessoa que está sempre disposto a aprender, que não julga antes de ouvir até o final, que não ouve o galo cantar sem saber onde, então fique comigo que você vai ficar surpreso, como eu te falei no começo, porque isso é sensacional. E isso pode mudar a sua vida. Uma informação, ela pode destravar, é um código, é como a gente falou agora, o meu iPhone eu não entro nele sem digitar a minha senha, ou então hoje tem o reconhecimento facial, que é o quê? É um código, é uma linha de programação. E uma linha de programação, ela é feita com o quê? Com números. Como que você acha que o iPhone reconhece o meu rosto? É uma linha de programação que um ser humano escreveu com códigos matemáticos que faz isso. Tudo é assim. O fato de você não saber, não quer dizer nada. Então abra a sua mente, ouça com a mente aberta, com o coração aberto. Isso pode mudar a sua vida de uma maneira que você nunca imaginou. Ninguém está falando aqui de mágica. E olha, antes de você continuar, Diego, permita, eu preciso falar isso para vocês. Tinha uma caravana que ela atravessava o deserto, uma caravana de mercadores. Você sabe que quem mora em países desérticos, eles andam pela areia, o único animal que anda por lá é o camelo. O camelo tem aquela pata arredondada. E aí tinha um cara, tinha 50 camelos na caravana. Tinha um cara que o trabalho dele era toda noite amarrar os camelos, dar comida e no outro dia soltar. E o que ele fazia para amarrar o camelo? Ele batia uma estaca na areia e pegava aquela corda e amarrava ali. Uma noite ele chegou para o dono da caravana e disse, tem um camelo que eu não vou conseguir prender porque eu perdi a estaca. Ele falou, o animal é estúpido, vai lá, faz de conta que você bate a estaca e faz de conta que você amarre ele. Ele é estúpido, ele não vai sair de lá. E assim ele fez. No outro dia ele voltou e falou, olha, já tentei de tudo, puxei, empurrei e ele não sai do lugar. O que eu faço? O animal é estúpido, vai lá. Você não fez de conta que você amarrou? Faz de conta que você desamarre e ele vai. Entendeu? Não estou chamando você de camelo, nem de animal, não. Estou dizendo que a maioria das pessoas são estúpidas. É isso que eu quero dizer. Elas amarram a cabeça. Ah, não. Dinheiro é só com trabalho árduo. Aí tem que ir alguém lá e desamarrar. Então, como você não é assim, se você ficou até esse ponto do vídeo, é porque você não é assim. Não permita que alguém te amarre imaginariamente. Sabe? Faça o contrário. Solta essas amarras. Você é livre. Você pode até não acreditar. Você nasceu para voar. Se você está rastejando, é porque você não descobriu que você tem asa ainda. Entendeu? É só pegar o impulso. Vamos lá, Dito. E, na verdade, pegando esse gancho do celular, é exatamente dessa forma que a pessoa precisa entender toda essa história dos códigos. Quando você pegar um celular, se você digitar sem errado, ele não vai abrir. E você não vai conseguir acessar o quê? Todos os seus aplicativos. Então, quando você tem um código e muitas pessoas digitam os códigos errados, digitar o termo que a gente usa é ativam os códigos errados, elas não vão ter resultado. E hoje eu afirmo, comecei com esse método em 2015. Em 2020 eu afirmo que eu desafio qualquer pessoa a fazer o passo a passo que eu ensino e não ter resultado. O que acontece é que, como existe muita coisa na internet, as pessoas fazem de qualquer jeito e elas pensam que elas precisam de determinados códigos. E esses códigos não necessariamente são os que elas precisam. Ela precisa entender qual é o código certo que ela precisa e qual o jeito certo de fazer uma ativação. É a mesma coisa. Se você digitar sem errado no seu celular e digitar muitas vezes, o que vai acontecer? Vai travar. Sim. Você precisa formatar. Aí você vai ficar um tempo sem poder usar. E a mesma coisa. A pessoa fica digitando desesperadamente códigos aleatoriamente e é por isso que a sua vida está travada. Mas o desafio, se você não precisa acreditar no método ou da forma como eu ensino, eu só preciso que a pessoa esteja disposta a praticar. E aí o desafio está dado. Mas o que eu quero colocar para vocês é exatamente essa visão limitada de como o nosso universo funciona. Então você precisa usar essa ferramenta, usar o que você sente, ter noção disso. Se você está vivendo uma vida que não é aquela vida que te traz alegria, é a hora de mudar. E eu tenho esse método, você tem essa comunicação, você ajuda pessoas, eu ajudo as pessoas, a pessoa precisa querer. Porque os códigos por si só, eles não vão trabalhar sozinhos. Tem muita gente que é a pílula mágica. Está tudo bem. Porém, a gente fez um trabalho. A gente mapeou isso para que você entenda que a sua realidade física, ela é regida por leis. E quando você entende todas essas leis, a pessoa ou a ignorante ou a que está fantasiando, ah, o 520 vai atrair dinheiro inesperado para a minha vida. E aí eu vou ficar lá repetindo, repetindo, repetindo. De repente vai parecer um saco de dinheiro? Não. Quando você se alinha com essa sequência, você se abre para essa abundância do universo, começa a entrar em ação. E aí você ativa aquela sua intuição, o seu ser divino. Coisas extraordinárias que se você estivesse naquela outra vibração, naquele outro estado, você não acessaria. É por isso que muitas vezes, nossa, eu estava ali, comecei a ativar o 520, fizeram coisas incríveis aconteceram. Uma pessoa que estava me devendo me pagou, encontrei um dinheiro num bolso do casaco que estava lá e eu esqueci, recebi um seguro na minha conta que eu nem imaginava. Nenhuma dessas coisas que foram manifestadas para as pessoas foram coisas mágicas, que vieram do além. Mas coisas que, se ela estivesse em um outro estado, talvez passariam batido. E a mesma coisa quando uma pessoa tem... Diego, tem código para eu atrair o emprego dos sonhos? Inclusive tem um vídeo lá no meu canal exatamente por isso. Mas eu vou fazer esse código e eu vou sentar? De forma alguma. Como que você vai ativar o emprego dos seus sonhos? Primeiro passo é, você sabe o que é o emprego dos seus sonhos? Muitas pessoas querem o quê? Tampar o sol com a peneira. Sim. Elas querem um outro emprego que vai pagar, sei lá, R$200 mais do que ela já ganha. E ela vai já chegar reclamando do chefe, reclamando que ela tem que acordar cedo. A gente sabe que a gente está com esse propósito de ajudar as pessoas o quanto que a gente trabalha. A gente trabalha muito mais que muitas pessoas, só que com um amor conectado com isso, porque a gente não sente isso como um trabalho. Agora, você pensa que ele vai entregar o conteúdo inteiro aqui para você? Se você pensa, você está completamente enganado. Quantos anos você levou para montar tudo isso e desenvolver isso? Para estruturar cinco anos que você está fazendo agora em 2020. É essa a metodologia. Então nós não vamos entregar cinco anos de mão beijada para você, porque nós te amamos. Porque nós queremos que você cresça e se esforce. Você ouviu, não é mágica. Vai ter que ter esforço seu. Tem gente que compra 300 livros por ano e lê os 300. Tem gente que lê um livro no ano e põe todo o livro em prática. Quem você acha que fica melhor? Quem está com a estante cheia e não leu? Quem está com a estante cheia e leu? Ou quem tem um só, mas pôs em prática tudo o que o livro ensinava? É essa a grande questão. Certo? Então, primeira coisa. Ele ama o que ele faz como eu amo o que eu faço. Mas nós não vamos entregar tudo de graça para você. Você tem vários, vários caminhos que eu vou te falar aqui. Você pode ir. Como que chama o seu canal? Diego Araújo. Diego Araújo. Se você quiser começar a destravar a sua vida, o primeiro código que você tem que usar, ele não é nem numérico. Ele é lógico. Você vai lá no canal dele, certo? Vai lá. Ele está cedendo aqui meia hora do tempo dele. Que só ele sabe quanto vale, quanto custa. Ele parou o trabalho para vir aqui comigo e ceder esse tempo para vocês. Porque nós somos amigos. Está fazendo com todo o amor do mundo, certo? Vai lá no canal dele. Se você gostou do assunto, se não gostou, esquece. Mas se você ficou até agora, porque você está gostando do assunto, a não ser que você goste de perder tempo. Vai lá no canal dele, se inscreve, não vai cair o seu dedo, pode ter certeza. Clica na sinetinha, também não vai cair o seu dedo. Assiste pelo menos um vídeo, talvez esse do trabalho, talvez um outro. Comenta, curte ou discurte, tanto faz. É reciprocidade, gente. Diga lá para ele. Poxa, Diego, adorei o seu vídeo. Eu cheguei ao seu canal porque eu te vi lá no canal do Ivan. Isso é reciprocidade, sabe? Você já destrava a sua vida e depois disso, o caminho está aberto para você. Agora, olha bem. Você percebeu que ele montou esse método tudo no curso online? Tem um curso online. Certo. O principal, a pessoal demanda é o quê? A pessoa querer mais dinheiro. Então, nós temos um curso que ele é sensacional, que ele é maravilhoso, que é o Código da Prosperidade. Ok. E aí a pessoa vai entrar lá, Diego, qual é o código? A pessoa entra lá, Diego, me passa o código. A pessoa que comprou o curso é um código. Na verdade, o Código da Prosperidade, ele é um conjunto de ferramentas, ele é um conjunto de técnicas que se você colocar em prática, da forma como eu ensino lá, aí você vai ter o quê? A senha para a verdadeira prosperidade que você precisa. Mas ele é um curso, ele já existe? Ele é um curso online, ele já existe, existem outros treinamentos, mas... Então, eu vou fazer uma coisa para vocês, uma coisa que eu nem avisei a ele que eu ia fazer, eu vou comprar um curso dele, preste bastante atenção, depois você assiste de novo, você não tem problema com isso. Se você gostou, eu vou comprar um curso dele, certo? E vou sortear aqui no canal, nesse vídeo. Como é que vai funcionar? Daqui a sete dias, a partir do dia que eu publicar, você olha, sempre tem no YouTube, o dia que foi publicado o vídeo, está lá sempre a data. Então, eu estou gravando hoje, mas não sei que dia que eu vou publicar. Você olha a data de publicação, confere com a data que você assistiu. Sete dias depois, eu vou sortear online, ao vivo, no YouTube, e vou deixar aqui no canal o sorteio. Se você ver o seu nome, você entra em contato com a minha equipe, do jeito que eu vou falar no sorteio, para eu te mandar os dados de acesso. É um curso online. Então, você assiste ou no tablet, ou na sua casa, ou na TV, na Smart TV, ou no computador. Você só precisa ter uma internet, certo? Para você poder assistir quantas vezes você quiser. Como que vai funcionar o sorteio? O sorteio é automático, né? O robôzinho do Google pega ao vivo todos os comentários e ele sorteia. Só que só vai ganhar o comentário que tiver. O que você achou do vídeo e as palavras, eu quero. Se o sorteio sair lá ao vivo e você só comentou, eu já vou passar para outra pessoa. Se você só escreveu, eu quero, eu vou passar para outra pessoa. Eu quero um comentário. Você põe um comentário, o que você achou? Nem que você escreva, show, lindo, gostei bastante, gostei mais ou menos. Entendeu? E aí você coloca assim depois, eu quero. Aí eu vou sortear e eu mando para você. Enquanto isso, se você quiser conhecer, vai lá no canal dele também. Lembre-se que eu falo. Nada no universo é de graça, a não ser o amor de Deus. E você, as pessoas trabalham, elas são demerecedoras de ganhar aquilo também. Por isso que eu não estou deixando ele entregar tudo aqui. Não é por egoísmo, é por sabedoria, inteligência. Esse é o código da prosperidade. Também, saber dar e receber. Existe o momento de dar e de receber, tá certo? Então veja, olha, eu vou deixar que ele dê as palavras finais e se despeça de vocês, ok? Mas não sai ainda. Lembra aí de fazer alguma coisa que seu dedo não vai cair. Ou clica no gostei, ou no não gostei. Só não fica no limbo, tá? Compartilhe com um monte de gente o vídeo, certo? E comenta, por favor, porque eu amo ler os comentários de vocês, tá? Então pode terminar, Diego. Vou deixar um presente para vocês, um presente especial, um código especial. Porque é um código que eu uso constantemente, está aqui no meu braço, 549-817. Mas Diego, o que é esse código? Está sempre escrito, não é tatuagem, tá, pessoal? Eu escrevo com aquela caneta permanente, porque eu sempre estou mudando os códigos. Porque sempre eu estou com novos objetivos, buscando coisas novas. Ou ensinando os próprios alunos qual que é a forma mais eficiente. E esse código aqui pode mudar a sua vida completamente. Esse código serve para você ativar o quê? A sua essência interior. A sua essência absoluta. Quem você é de verdade. Porque muitas vezes as pessoas não conquistam o que elas desejam, porque elas não sabem. Elas não sabem, elas esquecem. Quando elas eram crianças, que elas tinham aquelas visões, aquelas vontades intensas. Igual foi falado no nosso encontro, quando a criança está brincando, é quase impossível você tirar a atenção daquela criança. Quando ela está brincando, meu filho tem 9 anos, o Pedro, e tem hora que você olha para ele e ele gosta muito de Star Wars, e ele está brincando assim com o ar e fazendo a coisa. Você chama ele, ele não ouve, ele está ali entretido, parece que tem um batalhão com ele. Esse foco e essa intenção, quando a gente vai virando adulto ou amargurado, pelas mazelas da vida a gente vai perdendo. E isso é quando você se desconecta da essência absoluta, de quem você é de verdade. E você voltando a se conectar com essa essência absoluta, aquele estado de alegria, de plenitude, ele vai sendo reativado na sua vida. E você vai se conectar com pessoas que estejam alinhadas com essa sua essência, igual nós estamos aqui, por isso que eu estou com esse código e eu não tenho dúvida de como ele é poderoso. Você vai se conectar com um trabalho que tem essa ligação com quem você é de verdade, com um projeto que está lá no fundo da gaveta e você não tem coragem de entrar em ação. E aí você vai sentir esse impulso fazendo... 549-817. 549-817. Como que você... Primeira coisa, quantas vezes não se importa? Pega uma caneta, pode ser a BIC, escreve no seu pulso esquerdo, no seu braço esquerdo, no seu braço esquerdo, pode escrever no direito, se você é canhoto, não importa. Escreva esse código durante os próximos sete dias, todos os dias, assim que você acordar. E não se esqueça que até mesmo antes dos sete dias, coisas extraordinárias vão acontecer na sua vida. Não, mas... Volta aqui no canal e escreve aqui, deixa nos comentários. Ah, Diego, mas vão achar que eu sou louco. Mas você é louco. Então, eles vão achar que o que mais tem nesse mundo é louco. Mas o que você prefere? Ser um louco feliz e com dinheiro do bolso, um casamento equilibrado, saúde? Ou um louco retardado mental voluntário, como essa manada de imbecis que infestam esse mundo e que não tem onde cair morto? Um gato para puxar pelo rabo e está sempre falando de idiotice? Então, não se importe com isso. O que os outros falam de você, o que eles vão achar de você, não importa. Faça, mesmo que você ache doido. Use manga comprida, tanto faz. Olha, você pode não acreditar em mim. Quando você nasceu, tudo o que você queria, quando você tinha fome, você chorava. Quando você estava cagado, você chorava. Quando você estava mijado, você chorava. Quando você tinha dor, você chorava. Viu? Só que você já cresceu. Agora, você mesmo pode pegar o seu leite quando você tiver fome, você pode pegar... E vai continuar chorando até quando? Para com isso, tá? Está na hora de acordar. Tira essas escamas dos seus olhos e vamos com tudo para cima, tá bom? Nós estamos esperando vocês. Diego, deixa um recado final aí para a galera. Um beijo no coração de todos vocês. Obrigado pelo convite, Ivan. Foi sensacional. E eu sei que é um assunto que desperta muita curiosidade. E eu sei que essa galera vai ficar muito eufurecida querendo saber mais. Então, se vocês gostaram mesmo desse vídeo, pode encher de comentário aqui pedindo para o Ivan para a gente fazer uma live, para essa galera ficar conversando, tirando dúvida, o que que vocês quiserem. Isso aí. Mas, quero todo mundo entrando em ação e voltando aqui para saber o resultado do Código Céu. Se você gostou do vídeo, manda para todo mundo que você gosta. Se você não gostou, manda para as pessoas que você odeia e que você quer encher o saco delas também e deixar elas irritadas. Beleza? Um beijo. Só não fica no livro. Pessoal, obrigado pela atenção. Tchau, tchau. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho